E aí galera, nosso amigo aí ó, na mexilhão, bora, bora, bora! Cadourado o mar é assim ó, as vezes pega, as vezes não, mas só pega quem vem, viu? A carta é dourada e pulou, vai dar cavalo! Aê, pegou a cavalinha aqui hein! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Aê, você não queria um mexilhão? Aê rapá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aê, vai, vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa vai pro colonial, hein? Vai, mas que coisa mesmo, né? É quase meu corpo. Vamos lá. 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 Vamos lá.